Três sinais de que o seu animalzinho está com piodermite ou ela está se aproximando a isso. Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te falar. Se esse sintoma está vindo demais na sua vida, segue esse perfil, porque eu tenho muita coisa para te ajudar e você precisa dar qualidade de vida a esse pequeno, senão ele vai viver a base de remédio. Primeiro sinal, coceira. Ele está se coçando muito, ele pode mordiscar, ele pode unhar, ele pode se esfregar. Se alguém coçar, ele se coça inteiro. Então a coceira é muito intensa quando a piodermite está se aproximando e quando ela está presente, pior ainda. Segundo sinal, essa pele está muito seca, a desidratação é visível, é notória. Você passa a mão na pele, você sente ela áspera, grosseira, às vezes até descasca. E o terceiro, eu vou te falar depois de você compartilhar esse vídeo, se ele já está lhe ajudando. O terceiro é a queda de pelos. Todo pelo só cai porque a barreira cutânea sofreu um desequilíbrio. Desidratou, desequilibrou e o piodermite chegou. Então a falha de pelos é presente.